Projeto super bacana, aproximando a criançada da música orquestral. É o Concertos Legais da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Confere no VT. Mas, afinal, volta. O que é música erudita e música clássica? A música clássica é uma música diferente. Eu não conheço muito, eu conheço pouco sobre a música clássica, na verdade, mas eu já ouvi falar muito nesse tal de Beethoven, esses negócios assim. O tambor, surdo. Violoncelo, violino, trompete, acho, não sei. Bumbo, quadritão, acho, sei lá. Paral, de repente, não sei. Eu acho que é um tipo diferente do que os jovens estão acostumados ao ouvir. Violino, violão e... Ah, o resto eu não sei. Bom, exatamente para aproximar mais a música orquestral dessa galera é que foi criado o Concertos Legais, que faz parte do Poema, Projeto Ospa de Educação Musical Aplicada, que visa realizar apresentações didáticas voltadas a professores e alunos do ensino médio e fundamental. E toda essa movimentação tem gerado iniciativas interessantes. Eu sugeri a ideia de ter a oficina de violão, e como o Instituto é rico em talentos musicais, enfim, também surgiu a oportunidade da oficina de flauta, e foi indo e acabou sendo criada. E aí eu ministro elas, tenho uma série de alunos, é a oportunidade do pessoal aprender gratuitamente o violão, e é bem divertido, assim. Eu chego lá, passo umas cifras, o pessoal que tem mais conhecimento me ajuda. É uma troca de conhecimentos, na verdade. É engraçado porque alguns professores também participam, e aí fica até engraçado porque eu tenho aula com eles, mas dou aula para eles também. Para participar e inscrever a tua escola no Conselhos Legais, é só baixar o formulário no site ospa.org.br. Lembrando que as vagas são limitadas. Uma revista para tu ler na fila do banheiro, ao menos começar a leitura. É isso, Fabio Nagel, que a gente tem aqui, na realidade, a gente tem um trecho aqui da parte do projeto, né? É, quase isso, não é na fila do banheiro, é quando o cara já está no banheiro, né? Porque a ideia é, por exemplo, o cara vai fazer um xixizinho, a mulher vai fazer um xixizinho, sentou ali e pode ler na porta do banheiro a revista, que é um formato de cartaz, né? Então a ideia é essa, é um teaser, e como está todo mundo sempre com o celular na mão, né? E tal, então ela leu, pá, se interessou por alguma coisa, já está ali sentada mesmo, vai, pá, e vai acessar a revista na web. Então a ideia é essa, o cartaz é um teaser. É um teaser, algumas manchetes do que estão na edição. Exatamente, essa foi a edição piloto que a gente fez e que a gente lançou essa edição piloto, a ideia mesmo veio em 2002, 2003, sei lá por aí, mas só que a gente não tinha tecnologia ainda para fazer a história de ter um impresso direcionando para uma coisa web, para uma revista web, né? Como era a ideia original. Então a gente lançou uma edição piloto na época e agora, de fato, já está indo para a terceira edição, a Zipper, com a versão dela em formato de cartaz, impressa e web. Então a galera vai acabar encontrando a Zipper por aí, nos banheiros dos bares da cidade, ela já está sendo espalhada, é isso, Fábio? Bar da cidade, provador, mural de cursinho pré-universitário, onde der para colar, segurar com uma cuspida, ela está firme, né? Mas enfim, é uma revista sobre as coisas bacanas que acontecem em Porto Alegre, ela é sobre Porto Alegre, uma revista de Porto Alegre sobre coisas de Porto Alegre. Eu fiquei fora, morando fora do Rio Grande do Sul durante 23 anos e eu sentia falta dos meus amigos pelo Facebook, pelas outras formas de postarem imagens de Porto Alegre, das coisas de Porto Alegre. E agora que eu estou morando aqui, eu vou criar uma revista sobre Porto Alegre, mostrando as coisas bacanas. E está rolando muita coisa bacana por aqui, entendeu? Algo que a gente estava falando até no bastidor ali, se as pessoas compartilhassem, em vez de compartilhassem algumas mensagens, algumas coisas que às vezes não têm tanto sentido, são tanto valor cultural, se as pessoas postassem coisas legais que elas veem pela cidade, músicas legais que elas escutam, a gente conseguiria fazer uma circulação muito maior de bens culturais na cidade. A ideia da revista também é um pouco isso. Vê esses bens, tu vê esse... Isso é legal. Registra e bota você no ar. É basicamente isso. Eu vou atrás das coisas bacanas ou das coisas que acontecem espontaneamente na rua e que estão por aí, e que tu nem sabe quem é o autor. Por exemplo, tu estava conversando com o Nenung agora, e por exemplo, daqui a pouco tu está vendo uma garrafa pendurada ali com um poema, e está ali e ela está fazendo parte, uma instalação artística, cultural, no meio da cidade, pendurada numa árvore, e tu não sabe o que é. Então, registra isso, e a revista é muito de imagem também, pouco texto e bastante imagem. Das coisas bacanas que acontecem ao sul da web, que eu digo. Então, tem toda a revista que tu consegue ver no Facebook, a gente tem uma página, e também tem o blog da revista que tu pode folhar ela. Folhar... Folhar online, né? Folhar digitalmente. Folhar digitalmente ela. Então, basicamente, essa é a ideia da Zipper, né? Bom, entre as coisas legais que tu andou vendo pela cidade, uma das quais tu te confrontou foi o trabalho do Nenung com o Projeto Dragão, né? E tu acabou, de alguma certa forma, colaborando com esse trabalho também, e queria que tu falasse sobre essa parceria aí, parte das imagens que a gente mostrou, tem a ver com isso também, de que você já está trabalhando com o pessoal. Tem, absolutamente tem a ver, porque a gente se conheceu faz pouco tempo, eu conhecia já o trabalho do Nenung por barato oriental, de 89, acredito que seja isso, ou anterior a isso. E aí a gente acabou se encontrando e veio essa ideia justamente de produzir conteúdo além da música, porque assim, a música dele por si só já tem o conteúdo, já é absolutamente forte. Então tu pode pirar muito mais além em imagens e vídeo, foto e poesia espalhando pela cidade. Então essa é a ideia, né? que a gente acabou encontrando e registrando. Por exemplo, o Facebook do Projeto Dragão a gente tem alimentado com fotos muito legais dessas coisas que a gente tem feito, né? Então é mais ou menos isso, é basicamente isso. Beleza, Fábio. Obrigado pela tua presença, parabéns pelo trabalho, e ideias criativas pipocando pela cidade, tomem iniciativas, se não consegue fazer uma ideia legal, copia a ideia do cara, continua reproduzindo e faz coisas legais. Vale também para isso? também, né? Com certeza, com certeza. Copia, é para copiar, é para compartilhar, é isso. É uma coisa para ter fluxo para as ideias criativas do pessoal que está produzindo muito na cidade. Para fechar o radar de hoje, tem mais um trecho das apresentações que aconteceram nesse final de semana na sétima edição do Morro Stock. Lembrando que todo esse material que nós captamos por lá será exibido em especiais que o radar vai rolar com músicas da Íntegra, da Gritando HC, da Red Boots, da Ruts NR e mais algumas das bandas que se apresentam no próximo final de semana por lá. E uma dessas bandas que estarão nos especiais do Morro Stock é o Crision que tu confere agora e o radar volta amanhã ao vivo a partir das seis e meia da tarde. Lembrando que quem estava conosco nessa empreitada lá era eu e fazendo algumas imagens de câmera lá na reportagem, também o Arsênio Duarte, grande figura, o nosso amigo Petraco de auxiliar e o Elias guiando a nossa viatura em segurança, por isso que cá estamos. Confere as imagens e o trabalho dessa galera toda aí agora. e oi e oi e oi e oi e oi e oi Tchau, tchau. 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 Tchau.